Olá, boa tarde. Eu sou Amália, do Grupo Aulas da Vida, e hoje nós falaremos de um assunto que já foi abordado na semana passada. É uma continuação desse assunto. Mas antes, vamos fazer uma pequena oração, pedindo as bênçãos do nosso Pai Maior e de Jesus para todos nós. Deus de infinita misericórdia, Jesus amigo de todas as horas, estamos aqui para mais uma tarde de conhecimentos do vosso Evangelho e da nossa doutrina espírita. Por isso eu peço, Jesus, que envieis até nós os seus mensageiros de luz, para que possam nos intuir e também nos instruir, não só a mim, como a todos que neste momento estão me ouvindo. Que todos sejamos abençoados por vós. Assim seja. Bem, como eu ia dizendo, o assunto é da semana passada, que nós falamos sobre tensão emocional. Como é um assunto muito extenso, então eu resolvi fazer em duas partes, para que a gente pudesse estudar um pouquinho mais. E hoje nós vamos falar dessa tensão emocional, sim, mas dos prejuízos que ela pode causar em nosso corpo físico e no nosso corpo espiritual. Todos que acompanham nossos vídeos já sabem que nós somos criaturas divinas, porque fomos criados por Deus e somos imortais e que precisamos de um corpo físico para habitar este planeta. Porque a Terra é um planeta material e naturalmente só um espírito não conseguiria ficar aqui sobre esse planeta, para que pudéssemos evoluir. Então, é necessário que haja esse corpo material, esse corpo físico, que tenha analogia com o planeta que estamos habitando. Porque o nosso corpo físico, ele é feito, vamos dizer assim, dos mesmos elementos que esse planeta possui. E vejam bem, não só esse planeta Terra pode receber esse corpo, esse espírito, mas cada planeta que possamos habitar, que não é só a Terra, que nós já habitamos milhões de vezes, mas outros planetas semelhantes a esse, mas para cada planeta você tem que ter um corpo material de acordo com os elementos físicos desse planeta. Porque se não for assim, a nossa sobrevivência naturalmente não vai ser concretizada. E até eu quero lembrar a vocês um trechinho do primeiro livro da Bíblia Sagrada, em Gênesis, os grandes profetas já diziam, Quer dizer, ali naquele livro, já está escrito que nós fomos formados dos mesmos elementos da Terra. Para quem consulta a Bíblia, isso está em Gênesis 3,19. Pode consultar, que vocês vão achar. Nós sabemos também que nós já tivemos várias, várias, centenas, milhares, talvez, de existências com o corpo físico. Talvez não em outros planetas semelhante a esse, não necessariamente só nesse que nós vamos habitar. Isso depende muito da nossa necessidade evolutiva. E em cada um desses planetas, nós poderíamos dizer assim, mas tem planetas que podem habitar? Com certeza tem sim. Mas em cada planeta é necessário um tipo de corpo físico. Porque o Espírito, quando Deus nos criou, ele é imortal. Então, nós temos que ver o quê? Você pode ter milhões de existências num corpo material. Pode ser aqui, pode ser em outros planetas, mas o seu Espírito sempre será o mesmo. Esse corpo que nós habitamos atualmente, que nós temos atualmente, ele já vem se aperfeiçoando há milhares de anos. Há milhares. E isso se dá pela evolução, a evolução da espécie, a evolução do nosso planeta. Hoje estamos aqui com este corpo, porque no momento, para nós, é necessário essa estrutura física. Mas vamos pesquisar entre os cientistas, pesquisadores mesmo da anatomia humana, e nós veremos que eles provam, com toda certeza, através das suas pesquisas, que a nossa aparência física nem sempre foi assim. Desde a sua criação, nós já mudamos muito. Nós já aperfeiçoamos muito o nosso instrumento físico. Mas, essa evolução, como eles próprios dizem, não vai parar por aqui. Ela vai continuar. Mas não nos esqueçamos que o nosso Espírito sempre será o mesmo. Somos uma criação divina. Realmente, já disse isso. Somos uma criação divina. Nós temos o dedo de Deus como marca registrada. E a doutrina espírita já nos ensina que nós temos duas naturezas. Nós possuímos duas naturezas. Por quê? Nós temos a natureza do corpo físico, que é o corpo material, que pertence à raça animal. Nós somos animais. Somos considerados, o homem é considerado um animal. A diferença que nós temos é a inteligência. E essa raça animal, para habitar esse mundo material, ela tem um instinto, a natureza do instinto, que são aqueles instintos necessários à nossa sobrevivência. A outra natureza que a nossa doutrina nos ensina é a natureza dos anjos, é a natureza dos seres espirituais. Porque nós somos uma alma. E essa alma pertence à região espiritual. Então, se a gente for pensar um pouquinho mais, nós vamos chegar à conclusão do quê? Porque nós temos um pézinho aqui no mundo material e outro pé no mundo espiritual, não é mesmo? Não poderíamos dizer isso? E um dia nós teremos os dois lá, com certeza. Portanto, sabendo de tudo isso, sabendo que esse corpo físico é um presente de Deus, para que nós possamos crescer, para que nós possamos evoluir moralmente, essa é a nossa necessidade nesse corpo físico. Ah, mas vocês vão me perguntar, mas no plano espiritual a gente não evolui? Evolui sim, evolui. A gente consegue muita coisa, sim. Mas o crescimento moral é só no planeta físico. Porque nós vamos sofrer dores, sofrimentos, lições que nós vamos aprender e que o nosso espírito jamais vai esquecer. E também aprendemos que esse cuidado deve ser um cuidado bem delicado. Nós temos o dever de preservar, de zelar desse corpo físico, desse presente de Deus. Esse dever vai ao limite de que temos que amar a nossa alma, sim. Mas temos que lembrar que no momento esse corpo físico está sendo amorado da nossa alma. Então nós temos que amá-lo. Mas de uma maneira que você possa zelar, que você possa cuidar com todo carinho, sabendo que esse corpo físico, nesse momento, é o instrumento da sua alma que está aqui nesse planeta. Mas nem sempre é assim. Na outra aula passada, nós falamos muito sobre isso, que dependendo do mau uso que nós fazemos do nosso livre-arbítrio, lembra? Dos maus pensamentos, das emoções desenfreadas, descontroladas, das paixões humanas, dos sentimentos nocivos, nós estaremos ferindo, adoecendo o nosso corpo. Não somente o físico, mas também o corpo espiritual. E vocês vão me perguntar, mas nós podemos fazer isso conosco mesmo? Podemos, sim. Porque isso nós já vimos lá na outra lição da tensão emocional. Lembram? Que dependendo do modo que você levar suas emoções, você estará ficando completamente desequilibrado. No livro dos Espíritos, na parte de uma questão, o livro dos Espíritos, compilado por Allan Kardec, e quando nós falamos o livro dos Espíritos, porque foram ditados pelos próprios Espíritos da Codificação. Nesse livro, Kardec já escreveu, ditado por esses Espíritos, na questão 257. Eu vou ler para vocês, que é um parágrafo um pouquinho extenso, e eu gostaria que não se perdesse nenhuma palavra. Os Espíritos dizem o seguinte, os sofrimentos deste mundo, algumas vezes, independem de nós, e nós sabemos disso. uma chuva torrencial, esse ciclone lá no sul, pandemias, terremotos, independem de nós, com toda certeza. Nós vamos continuar. Muitos são as consequências da nossa vontade, ou seja, do mau uso do livre arbítrio. Continuando, que se remonte à origem, e se verá que, em sua maior parte, é a consequência, consequência, de causas que teríamos podido evitar. É o que eu já falei. Quantos males para o nosso corpo físico e espiritual, que poderíamos evitar, apenas controlando as nossas paixões. Mas vamos continuar. Quantos males, ele também diz isso, quantas enfermidades deve o homem aos seus excessos, à sua ambição, às suas paixões. Quantas pessoas que trabalham incansavelmente, sem obedecer a lei do repouso, a lei do descanso, para amealhar bens, que talvez nem vá desfrutá-lo tanto assim. Mas a cupidez, a ambição, que são paixões negativas, acabam por denegrir esse espírito e esse corpo físico. Pensem bem nisso. É uma explicação muito racional que os bons espíritos dão a todos nós. Mas, vamos dizer da melhor forma. Como compreender tudo isso? Eu devo trabalhar? Eu tenho que sustentar a minha família? Sim, tudo isso nós sabemos. Mas, os excessos, os excessos é que são o prejuízo para o nosso corpo. O Espírito Emmanuel, guia espiritual do Chico, como todos já sabem, de um livrinho pequenininho, antigo, chamado As Leis do Amor. É um livro de perguntas e respostas. Esse livro foi escrito porque o Chico recebia muitas visitas de espíritas, ou talvez nem espíritas, de pessoas muito curiosas em saber a opinião de Emmanuel. E numa dessas perguntas, que são duas perguntas numa só, é a questão número 12. Os amigos do Chico fazem essa pergunta ao Espírito Emmanuel. A pergunta é a seguinte, as perguntas, viu? Primeiro, a mente invigilante pode instalar doenças no organismo? A mente invigilante, aquela mente que não se cuida, aquela mente que deixa ser tomada pelos sentimentos negativos. Lembram das emoções que geram sentimentos? Vamos ver o que ele responde. A resposta é do Emmanuel. A mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Olha que curiosidade! A mente é mais poderosa para adquirir doenças do que vírus e bactérias que nós nem conhecemos ainda, porque nós já conhecemos muita, muitas e uma das mais atuais é o Covid-19. Quer dizer que a força do nosso pensamento é muito mais do que isso? Olha o perigo pessoal. Olha o alerta do Emmanuel para que nós possamos vigiar os nossos pensamentos. Vamos ver a segunda pergunta. e o que pode provocar doenças de causas espirituais na vida diária? Diariamente nós estamos pensando, estamos vivendo? Diariamente nós somos assolados pelas emoções, pelos sentimentos, nem sempre tão bons assim. diariamente nós temos esses desafios e ele pergunta o que pode provocar, quais são esses desafios que provocam as doenças? Emmanuel sabiamente responde e eu vou ler para vocês para que a gente não perca o sentido dessa resposta. Emmanuel diz é necessário pois considerar igualmente que desequilíbrios e moléstias surgem também da imprudência e do desmazelo da revolta e da preguiça. Há pessoas que se embriagam a ponto de arruinar a saúde e nós não sabemos disso? Quantos e quantos não conseguem vencer o vício das bebidas, da embriaguez, vai para uma festa, vai para um local social, já às vezes com a intenção e a moçada costuma dizer isso de beber, mas beber muito e como eles dizem eu bebi todas, que infantilidade do espírito, que ignorância, que atraso espiritual e falam isso até com certo orgulho sabendo que esse corpo físico não vai aguentar. Pode ser que no momento não esteja sentindo nada, mas o futuro está aí. Lembram da lição passada que nós espancamos pouco a pouco nosso corpo físico até surgirem as doenças? Vamos continuar. outras se esquecem da higiene até se tornarem presas de parasitos destruidores. Pessoal, o que que nós estamos vendo recentemente? Os médicos, os infectologistas cansados de dar esse alerta. cuidado com a higiene, lave bem as mãos, não toquem nos olhos, não toquem na boca depois que você teve contato aí fora, usem máscaras, são atitudes higiênicas, meus amigos. E as doenças sexuais, transmissíveis, que onde não há o cuidado, não há preservação, é a irresponsabilidade de um ser humano diante do outro ser humano, expor o seu irmão a perigos. Pensem nisso. Outros se encolerizam pelas menores razões, destrambelhando os próprios nervos. Quantas pessoas que não têm tolerância, acostumam a dar patadas toda hora, acostumam por qualquer coisinha insignificante, ficarem coléricos. vocês já pensaram uma pessoa colérica, quantas toxinas prejudiciais que ele está enviando para si mesmo. Pensem nisso, porque amanhã, eu falo amanhã dos dias, fatalmente, surgirá uma doença nessa pessoa. Pode ser um desequilíbrio mental, porque ela não soube se conter, ela não sabe ainda disciplinar as suas paixões. Mas, continuando, ele diz também que pessoas que passam todas as horas em redes e leito, poltronas e janelas. E nós sabemos que existem pessoas assim. Elas são verdadeiras parasitas da sociedade. Quando não ficam na janela, como diz a música do Chico Buarque, vendo a banda passar, mas ali, vendo, olhando, tomando conta da vizinhança. O que estão fazendo? Que inutilidade que a pessoa está fazendo. Continuando, sem coragem, essas pessoas sem coragem de vencer a ociosidade e o desânimo pela movimentação. e eu costumo dizer sempre, o ócio é muito agradável e é necessário o ócio também de vez em quando. Mas passou daquele momento necessário, já é prejuízo. Olha, os movimentos, não tem coragem de se movimentar. e o que acontece? A pessoa que não tem coragem de se movimentar, ela prejudica a função dos órgãos físicos, é isso que Emmanuel diz? Em razão da própria imobilidade. e eu vou dizer uma coisa pra vocês. Quando Deus criou o homem, o projeto de Deus para o homem é o movimento. Veja bem, as juntas, isso aqui é pra dar mobilidade ao nosso corpo. Eu sei que tem pessoas que estão impossíveis de ter essa mobilidade, mas garanto pra vocês quem está paralisado numa cadeira de rodas que não possa fazer nada, garanto que eles dariam tudo pra ter um pouco dessa mobilidade. Eu tenho certeza disso. E essas pessoas, como diz o Emmanuel, acabam gerando doenças para si mesmas. Nas atitudes de hoje, sem qualquer ligação com causas anteriores ou existências passadas. Aquele que não se move, vocês já ouviram falar um velho ditado que diz que a ferramenta de trabalho, quando não é usada, ela é, ela se enferruja, não é assim? os nossos antigos que usavam do arado, da enxada, do enxadão, do martelo, das lâminas em geral para o trabalho, ele sabe que aquela ferramenta que fica lá encostada, ela vai enferrujar. E esse enferrujamento é que vai trazer as doenças para nós. e ele nos lembra o seguinte, que não é da bagagem que nós já trazemos em nosso espírito, não. Não, não é essa bagagem. Essa nós já temos que trabalhar com ela. Mas essa bagagem nós estamos adquirindo agora, no aqui e agora, no hoje. Prestem atenção. O que que nós andamos fazendo do nosso tempo ansioso. E eu diria que está explicado muito bem no Evangelho de Mateus, para quem tem o Evangelho, pode consultá-lo, no capítulo 26, é, capítulo 26, e o versículo 41, que são palavras de Jesus. Essas palavras, eu creio que todos vocês já ouviram também. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. E continua, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Olha, que sabedoria de Jesus, nos incentivando ao movimento, ao trabalho. A carne é fraca, o espírito está pronto. Kardec, muito curioso, fez uma pergunta mais ou menos semelhante, não tão semelhante, mas que vai dar nisso, aos espíritos da codificação. E essa pergunta está no livro dos espíritos, na questão 196. Ele diz assim, é o corpo que influi sobre o espírito para melhorar, ou o espírito que influi sobre o corpo. Olha que pergunta, ele já sabe, nós temos o espírito e nós temos o corpo físico. Então, qual dos dois aí é dominante, vamos dizer assim? Os espíritos da codificação respondem, teu espírito é tudo, teu corpo é uma veste que apodrece, eis tudo. Só isso eles dizem. Então, vamos reportar, lá em Jesus, quando ele diz que o nosso espírito está pronto, Deus iria criar imperfeição em nós? Nunca, né? Deus é perfeito. Ele nos criou também perfectíveis. perfeito. Lembra que eu já falei sobre isso? O que é ser perfectível? É aquilo que já está pronto para receber a perfeição? E lembra que eu já falei também que ele nos criou adaptáveis? Que nós podemos, sim, através da nossa vontade, se adaptar a qualquer situação? então o nosso espírito está pronto, como ele diz, para receber os bons ensinamentos, para comandar as nossas paixões, porque o nosso corpo físico apodrece dependendo do mau uso que nós fazemos dele. Já é natural que ele seja perecível, que ele acabe, mas enquanto habitarmos esse corpo, novamente eu volto ao começo da nossa palestra, é dever de cuidarmos, temos esse dever de cuidarmos desse corpo, ele é um presente de Deus, não se esqueçam disso, e para terminar a nossa explanação do dia de hoje, lembrando dessa mensagem de Emmanuel que fala sobre atenção emocional, bem no finalzinho dessa mensagem, Emmanuel nos deixa um ensinamento muito importante que eu vou ditar, vou ler para vocês, trabalhando e servindo sempre sem esperar outra recompensa que não sejam a benção da paz na consciência própria, nenhuma tensão emocional te criará desencanto e doença, veja bem, a gente trabalha remunerado e merecemos a nossa remuneração, sim, temos o nosso trabalho voluntário que é a escolha nossa, nossa, nós talvez ainda achemos que Deus tem que retribuir aquilo que você faz, mas eu gostaria que vocês não pensassem dessa maneira não, aquilo que nós fazemos sem esperar recompensa tem muito mais valor e ele mesmo disse porque aquilo que você faz de bem para as pessoas, que é um trabalho também, vai te trazer a paz da consciência e a paz da consciência vai evitar muitas e muitas tensões emocionais mas vamos continuar de vez que se cumpres o teu dever com sinceridade quando te falte força Deus te sustentará olha que coisa bonita não fica na preguiça não fica camuflando o tempo para o tempo passar quando você faz as suas coisas com boa vontade com sinceridade sabendo que a necessidade do seu trabalho é vital para outras pessoas eu sei que Deus vai te recompensar vai te sustentar porque ele diz ainda o seguinte que onde não possas fazer todo o bem que desejas realizar Deus sempre fará a parte mais importante meus amigos minhas amigas todas as religiões cristãs creio eu pregam essa mesma filosofia que Deus sustenta quando você vê que está derrapando que está indo por um caminho tortuoso pelo caminho das tentações pelo caminho das paixões humanas pelos vícios e você olha fala eu não estou conseguindo sair porque que eu não paro de fumar porque que eu não paro de idolatrar o sexo eu preciso de ajuda meu pai eu preciso de ti você acha que o nosso pai vai te recusar ajuda jamais jamais todas as religiões eu sei que tem pessoa de várias religiões me ouvindo nesse momento pode prestar atenção que o dirigente do seu templo religioso fala a mesma coisa e até Kardec dizia isso que você busque ajuda de Deus busque ajuda de Jesus porque eles vão te enviar anjos que te ajudem a superar as nossas fraquezas eu também tenho fraquezas eu não sou superior a ninguém eu não estou perfeita então quando você não puder carregar tantas mazelas que te dilapidam a alma e o corpo físico o que que se diz coloque nas mãos de Deus porque ele vai te sustentar eu penso que eu não estou falando nada fora daquilo que as religiões cristãs pregam para os seus fiéis eu agradeço a paciência de vocês de estar me ouvindo nesse momento e deixar aqui o meu abraço fraterno a todos meditem procure selecionar os seus pensamentos os seus sentimentos procure fazer uma higiene mental procure fazer exercícios físicos saia da ociosidade vá fazer uma caminhada lembra que nós temos que mobilizar o nosso corpo que nós fomos criados para isso faça uma caminhada pela natureza agradeça a benção da vida você está aqui ressarcindo as suas dívidas já de tantos milênios atrás né e vamos ter uma boa semana de alegrias de paz de bons sentimentos e de fora tensão emocional fora relaxe leia um bom livro escuta uma boa música um bom filme admirem admirem a natureza tudo isso faz parte de nós nós somos criação da natureza também nós fazemos parte com os mesmos elementos do planeta terra nós temos em nosso corpo então tudo que vem da natureza é abençoado para que a gente possa sobreviver fiquem todos na paz de Jesus o e m o Obrigado.